Eu vou com um negócio ali que eu não vou com a mão não, que esses espinhos eles são, são do nada, entendeu? Ele não vai gostar muito não, vai ser aos poucos. Calma, nego, calma, nego, calma, neném, 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 calma! Aí. Calma, muita calma. Vamos tirar esses espinhos, olha, são espinhos de oriço, vamos tirar com calma, aos poucos, devagarinho, vamos tirar de um a um, você deixa, você deixa eu tirar um, deixa eu tirar um, deixa, deixa eu tirar só um, só umzinho, ó, esse que tá frouxinho, ó, ó, ai, não saiu, deixa eu tirar um, deixa, ai, saiu um, saiu um, nego. Seguinte, sem vergonha, saiu um, safado, saiu um, deixa eu tirar isso, deixa, deixa, ai, que vitória! Dois! Oi, oi, oi. Oi, eu vou tirar, tá? Vou fazer um pause aqui, se eu ver onde faz pausso. Olha, eu vou segurar o cachorro. Porque eu estou sozinho. Será que eu fiquei com ele aqui? Queria mostrar uma coisa, para tirar o espinho, queria mostrar o seguinte, ó. É mais fácil quando tu pega o espinho, faz assim, de uma vez, ó. Ó, já saiu, ó. ó, ó, isso aí, ó, aqui ó, aqui ó, de uma vez ó, viu, rápido, tem que ser rápido, ele sente dor, hum, ele nem sente, viu, sendo muito rápido, ó, não peguei, hum, saiu, aí ele deixa, mas se você ficar puxando devagarinho, aí vai doer, aí, então você segura e puxa de uma vez, pum, então ele nem, quando menos espera, o espírito já tá fora, ó, é uma coisa rápida, hum, aquele tá enterradão, ó lá, hum, aí ó, viu, tá até sangrando a boca dele aí, ó, cadê, ó lá, É porque eu tô fazendo o vídeo, e ao mesmo tempo tô trabalhando, então você desculpa aí, ó, falha nossa. Ó, viu, demorei, ó, porque peguei uma barbinha dele junto, Viu, tá chegando ao fim, ó, tirei, tirei todos, aqui, internamente, só tem duas pontinhas ali, ó, Cadê? Tá ali, uma pontinha, tá aqui, pequenininha, que é pra eu tirar depois, mas eu consegui tirar os da boca, tirei tudo, tá todo limpo, pronto.